Já passaram mais de dezenove séries O homem caminha em luta constante Transformando o mundo num vale de lágrimas É um verdadeiro duelo de gigantes Cada um minando seu campo de guerra Querendo mostrar sua força mortal Pra ser vencedor da grande disputa Reforçando sempre seu campo de luta Fazendo reservas em seu arsenal Será que essa gente não vê Que Deus tá de olho no que a gente faz Ao infeste fazer tanta guerra Que plante na terra a semente da paz Abrindo caminhos com a violência Buscando poderes com a evolução Será que não pensam que Deus poderoso É o objetivo pra todo cristão Cruzando o universo em busca de glórias Deixando ruínas que pedem premência Quem sabe os vulcões que estão se abrindo São bombas que agora estão explodindo No campo minado da sua consciência Será que essa gente não vê Que Deus tá de olho no que a gente faz Ao infeste fazer tanta guerra Que plante na terra a semente da paz O homem na terra e Deus lá no céu Gigantes que lutam pelo seu poder Cada um demonstra a força que tem Eu tenho certeza quem irá descer Jesus preparou uma arma secreta E em qualquer duelo será o vencedor Soldados do céu vão ganhar a guerra Vão vencer qualquer gigante na terra Perfurando os homens com falas de amor Será que essa gente não vê Que Deus tá de olho no que a gente faz Ao infeste fazer tanta guerra Que plante na terra a semente da paz Que Deus tá de Ele que mostra na terra a se%. O amor tem essa 삶